Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me sento, me levanto, tu conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, Senhor, eu sei que tu me sondas, Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro, se o abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu me sondas, 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 Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me amas, 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 Senhor, eu sei que tu me amas,